O Brasil é um mercado muito grande, um mercado muito importante a nível mundial e claro que a Landesguir, sendo uma empresa suíça, ela buscava ter uma presença local aqui para poder atender esse mercado. O Paraná é uma questão que na época havia uma empresa fabricando equipamentos semelhantes, que a empresa chamava-se Inepar e inicialmente, em meados dos anos 90, foi feita uma joint venture onde a Landes se associou com a Inepar e o estado do Paraná, claro, era onde a Inepar estava instalada e também havia toda uma questão de disponibilidade de mão de obra, de logística e assim foi constituída essa joint venture e posteriormente a Landesguir assumiu o controle totalmente do negócio.